olá seja bem vindo ao curso 100% online né e hoje agora vai abordar aqui um site totalmente brasileiro né um site que eu considero esse site aqui né a gente troca favores com outras pessoas né que tem que tem site que tem páginas né por exemplo página de fã página página no google e perfil e tal e etc então aqui é o site aqui chama-se curtidores né atualmente a sua presença social ou divulgue sua marca gratuitamente né então aqui nós vai criar uma conta aqui abaixo do vídeo aí tá o link para você criar uma conta né e aqui é muito simples para você criar sua conta aqui gratuitamente e a partir do momento que você é criar sua conta aí você pode por sua página de funk o seu site o seu perfil o que você é pronto nós passar você pode vir aqui e postar o link aqui para as pessoas está custindo certo mas primeiramente eu vou eu vou levar você a se cadastrar correto você vai se deparar com essa página aqui quando você clicar no link abaixo do vídeo né e você vem aqui em cadastre-se clica aqui em cadastre-se aqui aqui você vai pôr aqui o nome de usuário né por exemplo Maria Lúcia nem crie um nome aí seja bem criativo e aqui você vai por um endereço de e-mail válido né a sua senha repetir sua senha aqui e aqui você clica marca aqui ó concordo com os termos e tal e etc e aqui você vai digitar aqui o capt né essa figurinha aqui né esse númerozinho aqui mas esse outros desse outro número grande aqui e aqui é só clicar aqui em cadastre certo a partir do momento que você clicar aqui em cadastrar vai uma mensagem lá para o seu e-mail né de confirmação você abre seu e-mail aí né e confirma correto e depois está lá os procedimentos para você fazer o seu login aqui no caso eu vou fazer meu login aqui agora né não vai entrar na minha conta eu vou te explicar como é que é aqui dentro bom já de início quando você faz uma conta né no site de curtição aqui aqui ele já te dá um link de afiliado certo e aqui são aqui em cima aqui são os pontos que a gente tem os coins correto então aqui depois que você fizer tudo tudo certinho aqui você vem aqui em minha conta né detalhe da conta em detalhe da conta aqui você vai fazer umas configuraçãozinha básica que praticamente já vem tudo pronto né e esse link aqui né esse link é pra você indicar outras pessoas né e você ganhar mais pontos certo então aqui é muito simples nós vem aqui em serviço certo aqui não tem não tem muito que explicar não mas vem aqui em serviço e aqui se você já quiser ganhar ponto mas vem aqui no facebook né é curtir fanpage ganhar pontos e clica aqui clica aqui em ganhar pontos né vai abrir aqui várias páginas para você curtir correto bom aqui aqui está abrindo aqui essas páginas aqui aqui em cima não mas aqui para baixo você já pode curtir ó eu vou curtir aqui é inglês mil né eu vou curtir esse essa inglês mil vou ganhar setenta e cinco pontos certo vou ganhar aqui setenta e cinco pontos aí você vem aqui em curtir se você não tiver conectado no facebook vai abrir uma janela tipo essa certo e aqui vai pedir para você entrar certo eu vou só digitar minha senha certo e vou entrar para mim curtir a página aí você vem aqui em curtir pronto você vem aqui em curtir a página certo e agora nós vai voltar aqui e vem aqui em confirmar se der algo errado se der algo errado o facebook vai te falar mas aqui ó é sucesso você curtiu a fanpage e ganhou setenta e cinco pontos então meus pontos aqui já está aqui certo tô com trezentos e setenta e cinco pontos aqui você pode fazer muitos pontos aqui se você dedicar aqui e é 20 minutinhos aqui vixe você estoura de fazer ponto aqui agora pra você pôr a sua página é pra outras pessoas curtirem você ganhar curtições né esse site aqui é pra você ganhar mais de cem curtições por dia na sua fanpage e a partir do momento que você vai ganhando essas curtições né outra é as pessoas que tá aqui dentro vai curtindo o que que vai acontecer os amigos dessa pessoa vão ver a sua a curtição que essa pessoa fez então esses amigos deles também cresce muito a possibilidade delas também está curtindo e atualmente se tornar um potencial cliente ok então é isso aí agora vem aqui em facebook de novo nós vem aqui em fanpage aí nós vem aqui em adicionar em vez de ganhar ponto nós vem em adicionar vem aqui em adicionar certo aqui nós vai pôr o url da página ou seja o endereço né eu vou vir aqui vou vir aqui no facebook vou buscar o url da minha página certo vou desconectar da minha conta pessoal certo e vou conectar a minha página a minha página de fan certo então eu venho aqui vou conectar a minha página de fan aqui e vou buscar o url dela pra nós pôr no site de curtição pronto aqui está a minha página certo aqui está a minha página correto e agora eu venho aqui e copio esse link aqui ó você pode ver que é um link profissional ó www.com é www.facebook.com progressistas.com www.com gommmmn né esse perfil aqui você você pode fazer lá em lá onde nós passamos e é e obter um um url né um endereço da web Lá você pode adicionar lá Clica lá, certo? Como eu custi lá, eu já estou com 450 pontos Certo? Você pode ir lá e clicar lá Vai um código Espera aí que nós vamos já voltar lá Deixa eu só pôr aqui o URL Mas vem aqui, põe aqui o URL Da minha página, certo? Aqui eu ponho o título Certo? Certo? Muito bem O título ali é Aprenda a Trabalhar na Internet Tudo bem Aqui a região Qual o país que eu quero Eu vou pôr aqui agora No nosso Nosso Brasil mesmo E aqui é o CPC Né? O custo que eu vou pagar Por cada curtição Que a pessoa vai curtir Eu que eu ponho o máximo Né? Eu ponho 50 Pra minha página ficar nas primeiras páginas aqui Certo? E simplesmente aqui eu vou adicionar Aqui vem umas mensagens Aqui, certo? Que você pode ler depois Correto? E pronto É só isso aí Só vem adicionar Que tem aqui E aqui vai passar por um procedimento Depois Com o tempo Ele vai te enviar o e-mail Que a sua página foi aprovada Aqui as coisas aqui A fanpage não pode ter Restrições País Idade Sex E etc Deve ter pelo menos Uma curtida Para ser aceita E E adicionada Então a minha página Já tem curtida Então Aqui Daqui mais um Alguns minutos Né? Ou mesmo Daqui uma hora Duas horas Já está tudo Correto Aqui Certo? É muito simples É só isso aí Só isso aí Depois que ela for aprovada Aqui você vai Você vai ter uma mensagem Lá de aprovação No seu e-mail E da partir daí Você Pode ficar tranquilo Que você já pode fazer A A Você já pode Adicionar É Os seus pontos Aí Para as pessoas Ir curtir Na sua página E você Vai ganhando Fan E clientes Certo? E aqui você pode Vim aqui no LinkedIn E tal Todas as redes sociais Aqui tem Tá? Youtube E tal E etc Pode pôr o seu canal Pode pôr É O seu perfil Do 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 Twitter Entendeu? E E aqui Eu Eu gosto muito Disse aqui Porque Eu não preciso Tanto Tá enviando Minha página Para as outras Pessoas Curtirem Então eu venho aqui Simplesmente Eu cadastro ela aqui E Espero a confirmação Porque Eu trabalho Cério Aqui Eu não vou Pôr essas coisas Que Que impeça Minha página Ser adicionada Né? Então É isso aí Tá? Então É isso aí Agora nós vem aqui Na página De novo Eu vou lhe explicar Como é que você vai adquirir Um 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 endereço Personalizado Que nem é esse Tá? Nós vem aqui Em editar a página Nós vem aqui Em atualizar Atualizar informações Da página Certo? E Aqui ó O endereço Da página Certo? Se você clicar aqui Ó Se você clicar aqui Agora você pode Adicionar As pessoas Para www.facebook.com GOM GOMMN 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 Ponto Então aqui A partir do momento Que você adicionar Isso aqui Que você vem aqui E adicionar O facebook Vai pedir Para você Colocar o número Do seu telefone Ele vai enviar Uma mensagem Com código Com código Certo? Esse código Você vai Inserir No campo Certo? Não saia da página Até ele enviar A mensagem Rapidinho E aí A partir do momento Que você confirmar O código No campo Aqui E Confirmar o código E vai Aí vai aparecer Aqui uma mensagem Na mesma página Certo? O seu código Foi confirmado Com sucesso E agora Você pode verificar Se está disponível Ou não O seu endereço Da web Pronto Simplesmente Só isso aí Tá? E aqui embaixo Aqui tem minhas configurações Que eu já fiz E tal E etc Tá? Bom Agora Eu só lhe desejo Um grande sucesso Né? No seu trabalho Aí Lhe desejo Felicidade Que você Vai em frente Na carreira online Né? Nesse mercado Maravilhoso E até a próxima Videoaula Ok? Um abraço Fique com Deus Tchau Tchau Ok? Tchau